Você vai ver no vídeo de hoje os maiores fracassos da Ford no Brasil Olá amigos do canal PL, bem-vindos a esse canal que traz literatura automotiva e nostalgia Tá chegando agora, se inscreve, chegue mais e você que já é chegado nosso, sente-se e vamos para mais Nostalgias, odeite-se e vamos para mais Nostalgias, eu começo a lista de hoje citando o Ford Maverick Eu trouxe inclusive já vários detalhes sobre o pré-lançamento do Ford Maverick e os motivos que levaram a Ford a escolher esse modelo Para ser lançado aqui entre o Corsair e o Galaxy, num vídeo recente do canal que está na playlist da Sessão Nostalgia Onde eu falo do Maverick 2 que foi cancelado Apesar de serem carros bem diferentes, o substituto do Maverick no Brasil acabou sendo o Ford Del Rey Um carro baseado no Corsair, que era um carro menor do que o próprio Maverick A Ford deu uma esticada lá, tentou fazer um carro um pouco maior, com tração dianteira, era outra concepção Mas na virada dos anos 80, todos os carros ficaram mesmo menores, isso não foi só no Brasil, foi no mundo todo Mas o Maverick então ficou 6 anos só em produção, 73 a 79, saiu de linha sem grande expressão Em 1979, sem grande expressão no mercado, nunca de fato conseguiu superar o sucesso que o Opala fazia O Opala era o seu concorrente direto E claro, hoje é uma outra realidade, nós estamos analisando na época E isso não quer dizer que o carro era ruim Aliás, todos os carros que eu vou citar aqui, eu não estou dizendo em nenhum momento que o carro é ruim Todos os carros aqui, inclusive eu gosto Mas por contextos, algum motivo na época, não pegou Foi o caso do Maverick Em 1984, a Ford colocou no mercado a primeira picape derivada de um carro de passeio com tração 4x4 E isso teve um motivo, viu A Ford havia encerrado um ano antes, em 83, a produção do Jeep Willys, traçadinha em 4x4 Então a Pampa 4x4 era, digamos assim, uma maneira de oferecer um novo veículo também com essa opção de tração A Pampa 4x4 já contava também com um novo motor CHT que havia sido introduzido um ano antes em toda a linha Corcel A picape 4x4 trazia uma nova grade dianteira, pneus de uso misto, interior bem mais espartano que a versão 4x2 E na versão a álcool também trazia um segundo tanque de combustível adicional com capacidade para 40 litros A Pampa teve um certo sucesso entre produtores rurais e moradores de áreas de difícil acesso A versão 4x4 durou até 1995, nessa época o sistema de tração era oferecido na Pampa GL Jeep É até um modelo desconhecido por muita gente, né Esse modelo aí, GL Jeep, que era uma clara associação ao Jeep, o Jeep Willys que havia saído anos antes Agora por outro lado, não teve a mesma sorte a perua Em 1985 a Ford lançava a Belina 4x4, também sendo pioneira em sua categoria e já com a nova frente lançada também naquele ano O modelo buscava o mesmo comprador da Pampa, mas que precisava das utilidades de uma perua A Belina 4x4 tinha motor CHT 1.6 com câmbio de apenas 4 marchas e relações curtas que não deixavam a perua passar de 140 km por hora O sistema de tração 4x4 tinha um mecanismo de segurança que só permitia o seu funcionamento até 60 km por hora Claro, era um sistema para sair de situações difíceis como atoleiros, por exemplo O manual do proprietário deixava isso bem claro Terrenos íngremes, lamaçais e coisas do tipo Usar o 4x4 em emergências como essa Não era um sistema integral Porém, nem todo mundo leu o manual E as propagandas da época passavam uma imagem de liberdade Onde você podia pegar a sua Belina 4x4 com a família E sair se aventurando por aí morro afora, né? Sem dúvida foi uma frustração para muitos usuários Que acabaram fazendo o uso inadequado do 4x4 Resultando na quebra do sistema Outro ponto também é que a Belina 4x4 Vinha de fábrica com pneus de uso misto O que é isso? Era um pneu lá que ele era destinado 30% para asfalto e 70% para a terra Na terra vai muito bem, mas na estrada nem tanto No asfalto causa uma vibração maior Principalmente na Belina Porque a Belina era um pouco mais curta ou entre-eixos do que a Pampa Isso gerava uma vibração maior de modo geral E muitos proprietários acabavam trocando o pneu por um pneu comum de asfalto O problema do conforto era em parte ser resolvido Mas o sistema de tração perdia eficiência na terra, né? Em lama e tudo mais A Belina 4x4 saiu de linha em 1987 Já como Belina Del Rey Porque nesse ano a Ford juntou duas peruas num carro só Havia a Del Rey Scala, um pouco mais luxuosa E a Corcel Belina, um pouco mais simples Aí se fundiu esses dois modelos E criou-se então a Belina Del Rey Que teve em 87 a versão Belina Del Rey 4x4 Foi o último ano da Belina com esse opcional Que não teve realmente sucesso entre os seus usuários A Pampa conseguiu ficar a mais, né? Ficou até 95 A Pampa foi até 97 Mas a versão 4x4 até 95 Muitas unidades da Belina até da Pampa Que você vê 4x4 Hoje está com o sistema inutilizado E o eixo cardan traseiro está servindo só de eixo mesmo Não está operando Realmente, a Belina 4x4 não pode ser considerada um sucesso Olha, um sucesso comercial é medido por número de vendas Participação, volume de participação no mercado Nesse ponto, sem dúvida A dupla Versalys e Royale não tiveram grande êxito Eles chegaram em 1992 Para substituir os antigos Del Rey e Belina Eu posso citar, inclusive, alguns fatores Que podem ter contribuído Para esse insucesso da dupla Primeiro que os dois carros Eram modelos Volkswagen com cara de Ford O Versalys era um Santana Com a identidade da marca do oval azul E tinha até um acabamento melhor, inclusive Mas naquela época Havia algo muito forte Que hoje já não existe mais tanto Mas que era a identidade do... O laço entre o consumidor e a marca, né? O cidadão que comprava a Volkswagen Geralmente ele comprava só a Volkswagen Quando trocava, pegava outro Chevrolet, a mesma coisa Ford também E o Versalys não conseguiu captar esse consumidor Que comprava a Del Rey Por ele ter uma dinâmica muito Volkswagen de ser Os consumidores Ford acabaram não se identificando com ele E quando iam trocar de carro Acabavam não comprando o modelo da Ford E sim outros modelos Como o próprio Santana O Santana roubou a venda do Versalys E o Monza também Isso não sou eu quem diz São os números de venda Se você pegar o volume de venda do Versalys Em comparação com o Monza e Santana É um número muito baixo Uma fração mesmo, né? O Versalys vendeu uma fração Do que Santana e Monza venderam De 91 até 96 O período em que ele ficou em produção No caso da Royale Que era a perua Ela foi lançada só na versão de duas portas Por dois motivos O primeiro Para realmente fidelizar esse consumidor da Belina Que a Belina também não tinha quatro portas E para ser uma opção diferente da Santana Quantum Que era exclusivamente quatro Então olha Nós temos a opção de quatro portas Que é a Quantum E a opção de duas portas Que é a Royale Mas a Quantum vendia muito mais A Royale não pegou esse consumidor da Belina Porque o consumidor da Belina Já estava migrando para outras opções Como Quantum Ipanema Elba E a versão de quatro portas Até teve que acabar sendo lançada Depois de 94 Se não me falha a memória Mas já era tarde demais Versalys e Royale Saíram de cena Hoje são carros legais Eu gosto, né? Então o colega nosso O Andrew Bergamo É um grande entusiasta Desses modelos Sem dúvida São carros muito legais Mas analisando o contexto da época Em volume de vendas Eles não conseguiram fazer frente Aos seus concorrentes Olha só E olha aí, pessoal Tá vendo o vídeo? Tá gostando? Tá legal? Tem mais carro aqui? Curta o vídeo E se inscreva no canal Você não vai pagar nada Para fazer isso daí E ajuda as nossas produções Agora nós vamos relembrar O Escort Sedan De 1997 Esse carro é meio esquecidão mesmo, né? Com o fim da Autolatina 96 A Ford tirou de linha Aquele Verona Que era baseado no Escort MK5 E para a linha 97 Lançou o novo Verona, né? Baseado no novo Escort Mas com o motor Zetec Acho que para eliminar Os resquícios da Autolatina mesmo Lançaram com o nome de Escort Sedan O fracasso desse modelo Talvez tenha sido um erro cometido Pela própria Ford Porque o Verona Lá de 89 Ele teve sim Um relativo sucesso comercial, né? É esse Esse é o ponto que eu quero falar É a cara naquela questão de identidade O Verona Ele era um Ford Apesar de ter o motor AP Ele era um Escortão Um Escortão Sedan No caso O fracasso aqui Foi lá na Volkswagen, né? O Apolo não teve muito êxito Porque ele era Ford demais Para ser um Volkswagen No caso o Verona Foi bem mais acertado E teve mais sucesso Era até um pouco mais barato Do que o Apolo, né? Então é o contrário Do que aconteceu com o Versalhes Que era muito Volkswagen Para ser um Ford, né? Então o Verona Ele teve um êxito Mas teve um erro Pouca gente lembra Em 1992 Quando a Ford Tirou de linha O Verona MK4 Baseado no Escort MK4 Ela ficou um ano, né? Demorou um ano Para lançar um novo Verona O Verona novo Um MK5 Não foi lançado em seguida Demorou quase um ano Para isso acontecer Isso fez com que Outros modelos Da concorrência Ganhassem espaço Nesse segmento De sedãs médios Como Ou até que Será compacto Premium Outros modelos Ganharam terreno Depois que o Verona Foi lançado em 1993 Esse modelo MK5 Nunca conseguiu Recuperar o fôlego Que o MK4 teve E isso se refletiu Porque quando O Escort Sedan Foi lançado em 1997 Ele O Verona Antigo Entregou para ele Uma fatia comercial Quase morta, né? Um carro que vendia pouco E mudou de nome Continuou vendendo pouco Ele já foi retirado De linha em seguida Em 1998 Caiu fora Junto com o modelo De duas portas Que também Não era mais Muito vendável E hoje O Escort Sedan É um carro claro Olha só O Ford Mondo Lançado no Brasil No final de 1994 Já 1995 Acabou se tornando Com o tempo O substituto Do Versalhes Que saiu de linha Com o fim Da Autolatino 96, né? Mas O modelo Que era um sucesso Na Europa Nos Estados Unidos Não repetiu O êxito por aqui O carro tinha uma boa lista De equipamentos Como o teto solar E até uma versão Equipada com motor V6 Mas na época Ele foi totalmente Ofuscado Pelo rei do segmento Na época Que era o Vectra E modelos novos Que estavam em ascensão No mercado Como o Toyota Corolla E Honda Civic Uma das críticas Ao Mondo Na época Era a pequena Capacidade de carga Do porta-malas Apenas 370 litros E a carroceria Baixa demais, né? Para-choques Que ficavam muito Perto do chão O que era negativo Para as péssimas condições Das ruas brasileiras Teve uma nova geração Em 2002 E ficou em produção Até 2006 Saindo pela porta Dos fundos Olha, a picape Courier Ficou em produção De 97 a 2013 Seria isso um fracasso? De certo modo Não Mas Todo esse período Sem grande expressão Não repetiu O sucesso Da sua antecessora Pampa Que chegou a liderar O segmento De picapes pequenas Derivadas de carros De passeio A Courier Foi lançada em 97 E tinha uma caçamba Muito grande Que dá para levar Uma moto Com a tampa fechada Coisa que nas outras Até não davam Mas talvez o motor 1.3 De apenas 60 cavalos Que foi um dos motores Usados no início Não pegou bem Ela acabou sendo Apagada Por concorrentes Como a Saveiro E principalmente A Strada Que depois Quando a Fiat Lançou a cabine Estendida Ela dominou O segmento De picapes E assumiu a liderança Onde ficou Por muito tempo A Courier Ficou em produção Por 16 anos Mas sempre Como coadjuvante Também não recebeu Ao longo de sua trajetória Por aqui Grandes inovações Sempre era aquela Mesma coisa Nada de novo E não chamou Muito a atenção A X-Sport Foi o grande barato Da Ford Nos anos 2000 Foi até a responsável Pela montadora Não ter ido embora Já naquele tempo Porque a ideia deles Era de picar mula Naquela época Já Só que não fizeram isso Porque o X-Sport Fez muito sucesso Mesmo fazendo Grande sucesso Não escapou De ter uma versão Fracassada Estou falando Da XL 1.0 Supercharger Lançada Lá em 2003 A começar Pelo acabamento Que era bem Mais simples Não tinha bagageiro Nem farol de neblina No interior Manivelas Pra subir E descer Os vidros E o motor 1.0 Supercharger Usado também No Fiesta Rendia 95 cavalos Uma potência Quase que de 1.6 Na época Mas que só era Atingida A 6.000 RPM E o torque Também não era muito alto Só 12 quilos Deixava a X-Sport Lenta E até gastona Gastava mais Do que o modelo 1.6 Do que o modelo 1.6 E 98 cavalos O peso também 1.200 quilos O carro era pesado Pra esse motor O modelo XL 1.0 Seduziu alguns compradores No início Porque era o mais barato Mas esses compradores Se arrependeram logo Porque o carro Andava menos Que 1.6 Bebia mais E a manutenção Era mais cara Do que o do 1.6 Rocan Então Esse modelo Saiu de linha Em 2006 Sem deixar saudades Olha Se você tá pensando Em comprar um Fiesta Ou um Focus Fica ligado Fica atento Fuja das unidades Com câmbio automático Power Shift Essa transmissão automática Com duas embreagens A seco Foi projetada Pela engenharia Da Ford Pra ser mais eficiente Que as transmissões automáticas Do mercado Só que ocorreram problemas Já durante o projeto E que não foram Totalmente sanados A produção começou As correções não vieram E os problemas Foram transferidos Para os clientes Que compravam o carro O sistema eletrônico De software Desse câmbio Não conseguia Controlar a transmissão E a cada troca De marchas Ela se comportava De uma maneira diferente Com acelerações Bruscas desnecessárias Colocação no neutro Sem ser selecionado Superaquecimento E vibrações excessivas Na caixa de marchas A Ford admitiu Que essa caixa Realmente tinha problemas Realizou reparos gratuitos E foi obrigada A estender a garantia Até 240 mil quilômetros Ou 10 anos O detalhe É que o tempo passou E esse prazo De 10 anos Começou a vencer Em 2023 Por isso Tem muito Ford Ou Fiesta Ou Fiesta E Fox Sedan Ou hatch Sendo vendido Por aí Com esse câmbio Para gente desavisada É uma cilada Toma cuidado Porque Até uma solução Muito aplicada Nesses carros Agora que a Ford Foi embora É a retirada Completa Desse câmbio automático Ou automatizado E a instalação De um câmbio Mecânico Um câmbio manual O carro é muito bom O carro é legal Bacana Bom acabamento Bonito Na minha opinião Mas tem que ser manual Não dá pra ter esse câmbio Sport Shift Você vai passar nervoso Esses foram alguns exemplos De Fracassos Ou pelo menos Insucessos Da Ford No Brasil Dizem que vários erros Inclusive Muitos desses Levaram a montadora A cair fora Em 2020 Mas Deixou fãs Até hoje E muitos desses Cáus São cáus que eu gosto Inclusive Mas nós temos que falar Trazer Os fatos Que aconteceram É história Tá bom? Eu aguardo todos vocês No próximo vídeo Aqui no nosso canal Um grande abraço E até lá Tchau pessoal E até lá